Senhoras e senhores, sejam bem-vindos desde que estamos aqui para acompanhar mais uma partida internacional e essa é o Open Cup, segundo jogo entre Crave da França contra DLC do Canadá nós estamos acompanhando a edição americana da competição que infelizmente já não tem mais brasileiros mas mesmo assim a gente vai continuar acompanhando porque sim a gente está cobrindo o Warcraft 3 e o Warcraft 3 está na veia então bora lá acompanhar esses dois, 1x0 para o Crave, quase conquistando sua vaguinha para a final dessa primeira edição da ESL Open Cup nas Américas e é isso aí meus amigos, Crave vai trazendo o seu famoso Cricket Lord enquanto do outro lado DLC vai trazendo o seu Death Knight quem ganhar aqui, deixa eu conferir ali na tabela, mas acho que vai enfrentar o Sonic também é, mas é um jogador da Europa disputando as Américas não vai enfrentar o Insuperable olha só, Insuperable estará na final meus amigos, legal, legal, legal achei que o pessoal tinha comentado que o Sonic tinha ganho mas é isso, vamos ver, vamos ver se as Américas irão ganhar por aqui a edição das Américas vai ser estranho se um europeu começar a ganhar todas as edições das Américas mas temos aí alguns jogadores que estão lutando para manter o Warcraft 3 vivo e respeitoso aqui nas Américas vamos lá, DLC, já vai rodando por aqui, são dois canadenses em Super Bowl e DLC, vivos no campeonato segue na contestação, segurando a onda desse Crypt Lord o Crypt Lord que quer levantar o máximo de visorinhos que tem ali para frente e ele quer trabalhar com expansão, como foi no jogo passado opa, Crave, pode perder um golzinho, um golzinho pode morrer por aqui vacininho, vacininho, vacilão chegou aqui, morreu o gol de plantão isso toma freada, não é tão pesado, perder um gol 120 de Golja só, você refaz ele rapidinho mas com certeza não é um bom indicativo do early game e abre espaço para o DLC ainda punir mais ainda o DLC segue trabalhando com Crypt Fiends do lado do outro lado, o Crave está rodando por aqui com um pouquinho do seu exército eu acho que para contestar os acólitos quanto mais acólito ele matar, melhor a situação o Crave está preparado quanto a isso vai fazer um impacto contra a economia será que vai conseguir o DLC? já bate teleporte para defender a sua base não pode deixar nenhum acólito morrer não pode deixar nenhum acólito morrer pesado, velho isso é pesado vai afetar drasticamente a economia do DLC ver se ele consegue converter alguns pontos XV para ele por sorte estava quase na metade não convém cancelar aqui só para refazer um acólito mas isso libera espaço o Crave agora tem a sua disposição o resto do campo vai liberando, está com mais 6 pontos de armadura e está tanque para Dedell mas ele não vai fazer expansão, ele vai para Tier 2 uma adaptação aí por parte do jogador já chega na porta da base do seu oponente fazendo aquele toque toque e aí brother, bora fightar não vai ser agora ele só está conferindo as informações do seu oponente vendo o que ele está fazendo o DLC está preocupado se tem expansão ou não isso aqui é a visão dele ele precisa saber se ele vai ter que rotacionar para cá para contestar alguma coisa é um dos pequenos detalhes que a galera do Warcrash 3 que está começando agora não cata você ter visão do seu oponente é quase uma boa garantia do que você vai ter que fazer para neutralizar a estratégia dele ele trabalha muito, esses jogadores profissionais trabalham muito a visão eu sempre mostro para vocês sacarem o que eles estão olhando porque é fácil olhar a partida nessa visão de caster né olhar tudo o que está acontecendo no jogo mas os players têm as mesmas dúvidas que vocês durante o jogo eles ficam naquela dúvida será que o adversário está expandindo ou não eles têm às vezes até o sexto sentido sabendo ali eu acho que ele deve estar aqui, deve estar ali mas sem a garantia visual não tem como saber 100% então esses scouts ajudam muito as tropas de um jogador estão sob ataque muito obrigado pela presença 46 pessoas mesmo 100 BRs acompanhando vocês estão por aqui e eu só tenho a agradecer boa punição faturando já o level 3 o Warf não está no mesmo jogo de antes aquele jogo voltado em recursos em fazer uma defesa pesada porém ele está fazendo uma boa um bom split pelo mapa e atacando diretamente a economia nesse segundo push ele não conseguiu matar nenhum acólito mas força com que o oponente fique dentro da base e vamos ver se ele perde esse acólito eu acho que não força conseguiu defender todos mas ganhar tempo para ele fazer alguns campos e o adversário não perceba como ele está aqui com boa parte do exército para defender enquanto o Crave aproveita para ir para a tier 2 tier 3 ganhar tempo fazer o segundo herói e também de farmar campos que o adversário não está farmando no momento da defesa segue aí senhoras e senhores excelente drop que o Crypt Lord tem nas mãos lá para frente este famoso Pau da Cura pode ser o sustain que ele queira para uma briga mais pesada o DLC ainda não fez esse campo que pode dropar itens como o Ink para reviver poções pesadíssimas esse drop aqui vem desse campo também é um excelente campo para você fazer em algumas alguns momentos do jogo e vai mantendo segue mantendo suas unidades de convida nenhum dos dois ainda vai se confrontar a tier 3 está pronta para os dois lugares não tem confirmação de terceiro herói pelo lado do DLC mas o Crave já está fazendo o lit provavelmente provavelmente o que que pode ser como terceiro herói essa grande pergunta uma Dark Ranger para tentar cancelar o combo e algumas opções que pode trazer vai tirar um bom item precisa ali finalizar o o Lord está faltando um pouco de PS velho joga em Pail só para segurar a onda qual foi o item é um do valor que já passou para o Crypt Lord mais 5 pontos de força mais 5 pontos de agilidade e a Dark Ranger como terceiro herói as tropas do jogador estão sob ataque o Carve queria fazer mais uma dessas movimentações marotas mas não vai conseguir level 3 está quase chegando para Slit deste lado vai sofrer um pouquinho mas ainda tem uma boa oportunidade para buscar vamos Forkão vamos celebridade celebridade animando por aqui não tem BR a gente costuma abaixar o ritmo sempre que tiver chama nóis então eu chamo velho vou postar em tudo quanto é comunidade fique de olho no warcrash3.info que lá tem o calendário com todos os próximos campeonatos inclusive se vão valer pontos ou não para o ranking brasileiro fique de olho nas comunidades também aqui no canal tem muitos lugares para vocês acompanharem e já marque na agenda toda segunda noite 21 horas e essa é o Open Camp aqui no canal bora que bora Nilcee já vai fazendo a movimentação ele tem um pouquinho mais de resistência dos gols ali eles já são rapidamente evaporados tem 3 heróis bric faith olha como ele vai descendo a linha nos gols velho tem que tomar cuidado pra esse licht não morrer o licht o간 selingen Eterno do DLC cai no pior momento possível. Que momento drástico. Que empenho maravilhoso o Prev conseguiu. Esses empenhos do Prev, cara, são lindos de se ver. São no momento certinho, certinho. Aquele dano certo para combar o seu oponente. O DLC vai tentar ver na contestação. Puxou o Lich de volta, mas pagou muito caro. Ele está com 38 de supply contra o Crap, que está com 45. Não tem mana com esse Lich. Só tem a base da força, da coragem e da poção de vulnerabilidade. Uma cidade está sob ataque. O Briozold perguntou se tem algum BR para jogar. Hoje ainda não. Todos os BR já foram eliminados na competição. Estamos caminhando para a grande final. Quem vencer aqui enfrenta o Insuperable. As tropas de um jogador estão sob ataque. O Lich de volta está com um pequeno. O Crap. 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 jogo mas vai ver que tá com os melhores itens e não vai conseguir faturar todos os itens desse campo pra evitar ali na parte de na parte de baixo da rampa olha aqui que lord tanker brother 1250 de vida 10 pontos de armadura cara esse não morre velho tem a certeza disso o não morre ainda tem cura de death knight mano situação tá muito boa pro cred é que bem muito obrigado aí pelo seu fórum seja muito bem vindo bora aqui acompanhar bora aqui acompanhar essa festa e veio situacional ocasional posicionado por aqui deu sim sempre sofrendo para encaixar o seu dano mas pelo menos está salvando a vida das suas unidades mas o envio para segurar o dps segue na busca olha como esse elite tá arregaçando por aqui tá destruindo level 5 faturado crypt lord monstro mais um empenho garoto não para olha como ele veio em empenho o france nova detonando desse melhor match de andead o grave vem sofrendo que nada vem detonando de eu sei que tá sofrendo nessa essa 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 esse supply do se 41 já manda um GG porque ele percebeu que a briga não deu nada boa ele perdeu muita 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 unidade comparado ao seu oponente olha a vantagem de XP que o Kevin já tinha ensaiado ali na frente e com contra o crypt lord 5 um deve que passar um site quatro curando geral disse muito a hora para todo mundo em um Frost nova boladíssimo que que você faz velho que que você faz você chora velho você chora é isso que aconteceu mano não dá para segurar a onda e o Krav tá aí grande final de uma ESL Open Cup jogando nas Américas e aí